Fala galerinha! Começando mais um vídeo! Sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando, estou indo ali no Lourinho, gravar uns vídeos lá, estou testando um microfone novo aqui, eu estava reparando que o meu outro microfone estava ficando com um chiado, entendeu? Na verdade eu já tinha esse microfone aqui, eu só peguei ele de volta e coloquei no capacete, entendeu? Aí vamos ver se o som vai ficar legal, beleza? Quero que vocês comentem aí também se está legal, fechou? Vamos que vamos! Esse final de semana passado eu não andei de moto, muito gripado, estou gripado ainda, mas vai melhor, entendeu? Domingão com certeza vou dar um rolê, fechou? E é isso aí felas! Essa moto, quanto mais se acelera, mais o escapamento faz barulho! A moto vai esquentando! E o escapamento parece que ele abre, sei lá! É cabuloso! Certo! Credo! Você é que está pipocando, velho! Você está doido! Olha rapaziada, daqui a pouco a gente está batendo 17 mil inscritos Você está doido O canal está voando O canal está voando daquele naipão Rapaziada, mas as asinhas que eu coloquei ficou top demais Você está doido E ajuda também a andar o forço da moto A moto ainda está mais lançada nas curvas O bagulho é louco Caminhão diferente velho Com esses pneus vão olhar atrás Diferente pra caramba Olha Mistérios do meio ambiente E viagem Achei pouco Pera Como diz o Arnon do Grau Pega toazão Pega toazão Pega toazão Pega toazão Então bora Eww Eww Para Pega Hoje eu tô doido que meu para-lama de carbone chega, velho Pra combinar ali com as asinhas E eu comprei uma parada também, mano Que vai lá na pinça de freio É uma parada que faz resfriar mais o... As pastilhas Entendeu? O trem é top Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui 8 minutos Vou gravar mais uns 5 minutinhos pra vocês aí Vamos lá 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 E essa peça que eu comprei aí Pra resfriar a pastilha É de fibra de carbono também Doido, viu? Vocês vão ver que doideira que vai ficar Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL